E a alegria ela começa com 100 mil no bolso O crocodilo é adestrado e tá sempre tranquilo Meio milhão no guarda-roupa só de desaforo E cada dia um novo kit deboche pros bigos Vou de letreiro, Djokovic ou de modelo esporte Uma picada de tênis tá no toque da poste As patricinhas joga na cara e nós tira a mão onda E nós que somos zero, um que lidera e desporta A vida lá se tá querendo um sócio, nós vai fechar negócio Nós abrir umas franquias faz lucro dobrar Aviso o dono da lacoste que nós tá pacote E toda vez que vai no shopping vai pra derrubar Só de modelo novo, nós forrado de ouro E a gerente do shopping quando viu nós se abriu Olha ele de novo, ali nós conta um troco E esse chutando por baixo gasta 80 mil Tô de jacaré, ele assombra juriti Crocodilo mesmo é só na estampa do boné Se pra ter retorno você tem que investir Filantra covarde segue embaixo do meu pé Muitas gerações, muitas ambições Não passo pano porque eu sei que pano rasga Nossa pessoa é edição limitada Os kit é o que menos vale na parada E talvez, o trajar meu figurino de jacaré francês Hoje é baile de domingo e eu vou chutar no bade Que ela falou que eu tô break com aquela da live Que o jacaré tá sorrindo estampado no brate Tudo ou nada desde que eu nasci E se eu quiser eu sei que eu que vou ter que correr Tudo nosso é melhor que seja assim Que eu já nem penso na chance de perder Então avisa que vem uns moleque doido Que saiu de lá de baixo que nem foguete Guiado com a mira de sniper em tudo de qualidade Que pra nós por natureza não é simples, é raro Então avisa que vem uns moleque doido Que saiu de lá de baixo que nem foguete Guiado com a mira de sniper As lacoste no snike Que por nós na natureza não é simples, é raro Se eu te contar quanto meu guarda-roupa vale E a atendente chora, eu nem falei por onde Só de Guarata deixei o vento na lacoste E de deboche dentro da minha caldoane Então, ontem eu adestrei meu crocodilo Tá manso, tranquilo, tomando sombra Embaixo do coqueirinho Mas tranquilo, tá os cardizinho Tá cantando lindo Fala pra mim se eu preciso de patrocínio Eu compro mesmo porque eu gosto E eles quer virar meu sócio No intuito de promover um bom negócio Tô levando nas notas equivalente a um Ford Fox É o sabor da luta de quem não perdeu o foco Gasta o mesmo, avisa a gerente Prepara três atendentes Que hoje o seu melhor cliente tá na casa E já fica ciente que nós tá com a grana quiete E ela disse que se amarra no meu jeito breque Até na velocidade que o pai bola o beque Que só uma noite comigo que do ex esquece Porque eu jogo ela na cama Ela fica de quatro à noite E nós mete marcha No romance que nenhum de nós viveu Mesmo sabendo que as amiga dela já me deu Sabe que a felicidade é comigo Porque já sofreu na vida E o culpado não fui eu Me esquece Sem ela falar eu já sei que me ama Que abandona tudo pra vim pra minha cama Pega minha lala e fazer de pijama Minha bunda dela de pandeiro mesmo sem ter samba Sem ela falar eu já sei que me ama Que abandona tudo pra vim pra minha cama Pega minha lala e fazer de pijama Minha bunda dela de pandeiro mesmo sem ter samba Já sou de um dia que colecionou o kit O coração das bandida A meta é contar dinheiro e quem tava na bota Quem tava no desempenho Quem colou pela melhora Hoje eu vou inovar Usar uns kits de coleção Tudo do que fim raro e que eu vou ficar bonitão E tem aquela polo que eu uso um de outro Aquela Ryder Cup e modelo 2018 Letreiro branco no pote Chavei na minha bombeita Deixa que esse foi o kit que eu usei segunda-feira Na terça eu me lembro como se fosse ontem Apolo do Djokovic Bonés em Miami Open Quarta-feira eu vou no shopping Chique elegante Gostei o Mizuneira Missouri vai de pisante Quinta e sexta de quebrada Vou encostar na banca RD azul na quinta Na sexta gola V branca No final de semana Surpresa das grandes Os kits não repetem Coleção tá gigante Esporte o dia a dia O Big tá no dia e noite Usando a coleção da Copa de 2014 Em Lago de Piranha Jacare nada de costa Nos kits nós se destaca E faz a própria moda Quinta é nós Então respeita a nossa história Aqui no baile eu to no flash Rode azul de gostosa Em Lago de Piranha Jacare nada de costa Nos kits nós se destaca E faz a própria moda Quinta é nós Respeita a nossa história No baile eu to no flash Pousado nas perigosas Avisa lá se tá querendo um sócio Nós vai fechar negócio Nós abriu umas franquias Faz lucro dobrar Aviso o dono da Lacoste Que nós tá pacote E toda vez que vai no shopping Vai pra derrubar Só de modelo novo Nós forrado de ouro E a gerente do shopping Quando viu nós já abriu Olha ele de novo Ali nós conta um troco E esse chutando por baixo Gasta 80 mil Gasta 80 mil Gasta 80 mil Gasta 80 mil Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto